Olá, sou o Fernando, sou diretor do Grupo Impacta. Estamos participando do 12º Congresso da Consul Farma, trazendo soluções na área de manipulação. O Grupo Impacta oferece soluções completas para a sua empresa. Nosso diferencial de serviço é ser uma empresa de metrologia, ou seja, tudo que se fabrica se mede. Então, todos os nossos serviços são comprovados com referências metrológicas e certificadas. Nessa edição da Consul Farma, nós vamos apresentar todas as nossas áreas de atuação. Impacta Plan, parte de fabricação de imobiliário científico e corporativo. Impacta Lab, linha responsável na área de calibração de instrumentação científica. Impacta EX, fabricação exclusiva do sistema de exaustão. Impacta Air, na área de manutenção, instalação e vendas de equipamentos de refrigeração. Impacta Lab Móvel, um furgão equipado com todo tipo de instrumentação científica para certificação de todos os seus equipamentos in-lock. Para mais informações, acesse nosso site www.grupoimp.com.br Grupo Impacta, um grupo de soluções para a sua empresa. AtributEM ex, fabricação serviços place e Minecraft. Como você vai construir uma área deoton religion treatments com a essa empresa. Euusions de formação de sistemas de limite Billionaire, A estadamente curvação terminal no Kö Ram Móvel, umingaultaneously por objetivo da Q&A. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.